Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, não se fala outra coisa no dia de hoje, né? Desde que o GE colocou a informação de que o esporte fez uma proposta pelo Jean Carlos, é só o que se fala na cidade. Até a demissão do técnico Filipe Conceição, né, que pra mim é uma coisa muito maior, muito mais complicada, não teve uma repercussão tão grande quanto essa proposta que foi feita aí do esporte pro Jean Carlos. Mas a pergunta, a coisa que eu fiquei pensando aqui, fiquei analisando, né, cara? Pô, se tem 3 milhões aí, 3 milhões e meio pra investir aí no Jean Carlos, por que não não investir no Guilherme? Eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo, então fica até o final do vídeo que você vai acompanhar a minha linha de raciocínio e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, agora fica até o final do vídeo pra entender tudo. Só quero te pedir o seguinte, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral pro canal que eu tô trazendo, meu amigo, conteúdo todo dia. É pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, live, tudo do esporte. Então pra não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. E agora, cara, que você fez tudo isso, vamos lá falar se tem dinheiro pra contratar o Jean Carlos, por que não, Guilherme? Bora lá, meu amigo. Como eu falei no início do vídeo, essa é a notícia que tá repercutindo realmente em Pernambuco no dia de hoje, né, velho? Desde que o GE colocou a informação de que o Jean Carlos, ele teve uma proposta do esporte, né, a internet parou aqui em Pernambuco, só se fala disso, todos os canais estão falando sobre o Jean Carlos e tudo mais. Só que, cara, vamos fazer uma autoanálise aqui. Primeiro, essa negociação que dificilmente vai acontecer. O Náutico já negou, né, já rejeitou a proposta, segundo as informações que saíram no GE, apesar de que o Pedro Maranhão trouxe uma informação de que o Jean Carlos gostou da proposta, mas o Náutico não libera de jeito nenhum o jogador, né, o Náutico não quer liberar o jogador pro esporte. Essa aqui é a verdade, o que pra mim é uma burrice, tá? É uma burrice, porque o Náutico tem uma folha que gira entre ali 800 e 1 milhão. Não chega nem 1 milhão, vamos colocar 800 ali. Cara, quantos meses de folha o Náutico teria pago? O Náutico tá com problema financeiro, né, e eu vi muita gente falando, ah, vai pro esporte pra não receber dinheiro. Cara, o esporte tá quase um ano pagando em dia. Desde que a gestão assumiu aí o Leonardo Lopes, depois virou o Yuri Romão, o esporte tá rigorosamente em dia com seus salários. Esse ano tá adiantando o salário, inclusive, né, então esse não seria um problema. O Jean Carlos vim pro esporte pra não receber. Eu acho que a tendência dele receber no esporte, inclusive, é muito maior do que ele receber no Náutico, né, porque se fala que ele recebe um salário ali de 100, 120 mil no esporte, ele receberia 200 mil reais, né. Então, pra mim, não seria um problema o Jean vim pra não receber. Mas, porém, todavia, entretanto, eu fiquei pensando, cara, se o esporte tem uma grana pra colocar 3 milhões e meio de reais pra contratar um jogador, né, por que não o Guilherme? Aí você vai me falar, Felipe, mas o Guilherme acabou de ser negociado pra um próprio time lá nos Emirados Árabes. Sim. Só que o que é que tá circulando a informação nos últimos meses, nos últimos dois meses aí? Que o Grêmio, ele tá interessado na contratação lá do Guilherme. Ele tá querendo repatriar o Guilherme. O Guilherme, que é cria do Grêmio, né, foi vendido pelo Grêmio pro time dos Emirados Árabes e agora quer contratá-lo novamente. A gente não sabe, o próprio empresário do atleta, o próprio representante do atleta falam que não, que não tem nada, que o Guilherme tá feliz onde tá, mas, de fato, realmente deve tá havendo algum tipo de conversa e alguma negociação. Se tá aberto, se o Guilherme, ele tá aberto pra conversar com o Grêmio, será que ele não estaria aberto também a conversar com o esporte? O Guilherme, ele tem serviços prestados ao esporte. Se a gente pegar aí, realmente, o jogador que conseguiu entregar mais nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, é o Guilherme. Em 2019, o Guilherme foi sensacional no Campeonato Pernambucano e foi sensacional no Campeonato Brasileiro, meu amigo. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ajudou muito aquela dupla lá com o Hernandes. Então, era um jogador que realmente é um jogador que tem serviços prestados pro esporte. A minha pergunta é, por que não tentar o Guilherme, cara? O Guilherme, ele tá lá nos eminados árabes, mas se tem negociação aberta com o Grêmio, eu acho que, no mínimo, caberia ao esporte uma negociação ou trocar, no mínimo, uma ideia com o Guilherme. Liga pro empresário do cara, ó. E aí, o que é que vocês acham de vir pro esporte? A gente não tem tanta grana. Que eu sei que o Guilherme, financeiramente, vale mais do que o Jean Carlos. Isso é um fato. Mas o esporte poderia negociar de outra forma. O esporte tem bons jogadores na base que estão revelando aí. que poderia dar um empréstimo pra o time dos eminados árabes lá. E dar essa compensação de 3 milhões, 3 milhões e meio. Conversar com um jogador. Enfim. Eu acho que era muito mais... Até comentei isso com o Rodrigo Zou, fica na live. Se você não viu, eu aconselho que você procure aqui depois. Mas eu até conversei com ele isso. Eu acho que o Guilherme seria mais rentável pro esporte. Apesar do Guilherme não ser meia, tá? O Guilherme ser um ponder, de fato, o esporte precisa de um meia. Porém, nesse momento, o esporte contratou um meia. O Giovani, que tá vindo agora do Cruzeiro, é um meia, cara. E chega pra ser titular. É um camisa 10. É um bom jogador. É um jogador que eu tenho certeza, tenho certeza, que vai entregar um bom resultado pro esporte aqui. Então, se já tem o Giovani, já teve uma negativa do Jean, por que não tentar essa contratação aí do Guilherme? Eu acho que valeria mais a pena, tá? E é um jogador que tem uma identificação muito maior do que o próprio Jean. Porque o Jean tem uma identificação muito forte com o Náutico. Muitos torcedores do Náutico falam como se fosse um ídolo. E, realmente, de fato, nesse momento ele é um ídolo no Náutico. Porque ele conseguiu lá um acesso da Série C pra Série B com o Náutico. Vem fazendo bons jogos. Foi campeão pernambucano. É um cara que conquistou títulos. Então, de fato, é um jogador que tem uma identificação muito grande. E aí, se a gente colocar o Jean no esporte, e ele não for bem, sempre vai ter essa cobrança. Ah, será que ele é Alvio Rubio? Você é torcedor do esporte, sabe o que eu tô falando. Você é um cara que entende de futebol, sabe o que eu tô falando. Talvez seria um problema milionário que o esporte arrumaria ali. Já o Guilherme, não. O Guilherme é um cara que tem identificação com a torcida. É um cara que saiu recentemente. É um cara que já sempre fala do esporte. Tá sempre colocando foto, vídeo do esporte. Foi o melhor momento da carreira do Guilherme. Foi jogar no esporte. Então, eu acredito que caberia, sim, ao esporte, no mínimo, fazer uma consulta. Se tem essa grana disponível, e aí eu não sei se a negociação com o Jean foi uma negociação que seria parcelada, um valor à vista. Mas, se fosse um dinheiro que tivesse disponível pra ser à vista, eu acho que valeria muito mais repatriar o Guilherme pro esporte. Tem uma identificação maior. Tem serviços prestados. O nível de competitividade que o Guilherme jogou é maior do que o nível de competitividade que o Jean jogou. Ele é mais jovem. O Jean tem 30 anos. Se não me engano, o Guilherme acho que tem 27 anos, mais ou menos. Então, é mais jovem. Tem uma longevidade maior no futebol do que o próprio Jean Carlos. Então, é uma opinião, tá, cara? Eu não tô cravando nada. Eu não tô dizendo nada aqui que o esporte já fez. Nada disso. Eu tô compartilhando com vocês a minha opinião que eu acho que de negócio era mais rentável. Mas eu quero ver a opinião de vocês, cara. Assim como eu, vocês concordam que seria muito mais rentável tentar o Guilherme, já que tem dinheiro pra contratar o Jean Carlos? Por que não o Guilherme? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião, cara. Eu quero debater com vocês isso aqui, porque eu acho que é muito mais válido, tá? É muito mais válido aí do que o Jean Carlos. E é claro, assim que tiver qualquer informação, se sair qualquer outra novidade, eu volto a qualquer momento e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abração pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.